Olha aí galera, uma bicicletinha motorizada do meu amigo Fábio 75 km por litro de gasolina, ele foi em Padoanela com 10 reais de gasolina Olha só, é a bicicletinha mais incrementada de Leopoldina motorizada 10 contos de gasolina, ele foi em Santo Antônio de Pado e voltou Rodou com ela segunda, terça e quarto Show de bola 2 litros e 100, ele foi em Padoanela e voltou, Estado Rio Olha só que bicicletinha mais incrementada que eu já vi, cara, isso é show de bola É só aquele Leopoldina mesmo O dono dela é esse aqui Cheguei no bar uma vez para fazer um jogo de bicho, aí o cara falou assim Posso oferecer, acima de 3 mil pode, você está doido eu compro uma moto Faz muito bem você comprar uma moto, isso aqui não vale nada Como é que chama aqui? Elite Bike Ele é dono da Elite Bike, bike aí, ó Elite Bike Ele vende bicicletas Com certa, reforma Fábio Ramon de Almeida Aí, ó Desmontar ela e pintar ela bonito Celeopoldina, Minas Gerais, Rua Tiradentes Qual o número aqui? 260 260 Quiser comprar uma bicicletinha aí, ó A pintura que eu fiz aqui, ó Quiser montar uma bicicleta motorizada também é só vir falar com ele aí, ó Esse aí que monta as bicicletas aí, ó Vai, vamos olhar com a pintura Oi? De volta as cabelas A pintura aí, ó Ele que fez, né Se quiser montar uma bicicletinha dessa aí é só virar que ele monte Só conversar com ele Tá aí, ó Fábio Ramon de Almeida